Hoje aconteceu aqui no município de Rolim de Moura a solenidade de troca de comando do Corpo de Bombeiros aonde o tenente Alisson Mendonça deixa aqui a corporação para assumir o comando em outro município assume aqui o município de Rolim de Moura, o comando do Corpo de Bombeiros, o tenente Márcio Bueno a gente vai conversar um pouco com eles para saber do trabalho que o tenente Mendonça desempenhou aqui e que a partir de agora ele passa para o tenente Márcio Bueno Assumiu o comando aqui de Rolim de Moura em julho de 2020 e estou deixando agora um período curto com a transferência a pedido, eu sou ali do município de Cacoal e Pimenta Bueno estou chegando mais próximo ali da minha família porém os meses que eu passei aqui em Rolim de Moura eu procurei fazer o melhor que eu pude sempre me esforçando no máximo para servir bem a população deste município que merece o nosso apoio e merece o nosso serviço ingressei em 2006 como soldado, bombeiro militar, vim trabalhar em Rolim de Moura como soldado em seguida saí sargento, permaneci aqui na unidade de Rolim até o ano de 2015 em seguida fui aprovado no concurso de oficiais, passei uma temporada na Paraíba durante a formação retornei para Porto Velho, em seguida comandei Pimenta Bueno por três anos e agora retorno para minha casa, houve uma necessidade pessoal para que eu retornasse e devido a minha amizade com o tenente Mendonça ele concordou em fazer essa permuta então é um enorme desafio, uma coisa é eu trabalhar como soldado executando tudo aquilo que me compete outra coisa é trabalhar como oficial, como comandante da unidade onde eu tenho que buscar mecanismos para entregar o melhor serviço possível à sociedade e é isso que nós vamos buscar sempre, vamos buscar o aperfeiçoamento profissional vamos buscar sempre a qualificação técnica para bem servir à sociedade rolimaurense Hoje nós temos em Porto Velho a nossa base que é através do GOA, a aeronave onde nós vamos ter bombeiros prontos para atuarem nos municípios, nos 52 municípios que necessitaram desse combate nas queimadas florestais então é uma demanda muito grande e o corpo de bombeiros está presente em 15 municípios 2,52 existentes no estado e temos hoje 755 bombeiros para fazer todo esse atendimento de atendimento pré-hospitalar ou no combate a convívio agora vão iniciar as queimadas florestais e além do nosso serviço de mergulho também com a chegada do verão aumenta esse índice infelizmente que as pessoas procuram muito os banhos e aí vem os afogamentos e aí vem os afogamentos